Pessoal, eu vim trazer uns vídeos aqui pra vocês sobre o Davi, tá? Tudo que já fizeram com ele lá dentro. O Davi, a intenção de todos, já falei pra vocês que é amordaçá-lo. Mas isso não vai acontecer porque o Davi, ele conhece o direito dele. Então vamos lá, gente. Nós é que temos que correr atrás dos nossos direitos. Fique com alguns vídeos de algumas pessoas, inclusive a Vanessa, Yasmin, Leide e etc e tal. Fique com os vídeos pra vocês darem uma olhadinha bem de perto. Porque estão jogando vídeo aí de quando o Davi disse assim, eu sou homem, eu não sou viado, não sei o quê. O Davi não quis dizer da parte de sexualidade. Ele quis dizer que ele era um homem de moral, um homem de caráter, um homem de responsabilidade, um homem que se responsabilizava pelo que ele disse. Fique com os vídeos. O Davi que tá dormindo, Vanessa. O Davi. É o Davi. Vai tocar daqui a pouco. Mas fica um urubu ali em cima do bigfone. Ah, mas vamos pro outro. Vamos ficar em cima do outro. Porque as meninas, deixa as meninas eu dormir. Vai tocar. Com o urubu em cima do bigfone lá fora. Quem era que tava lá? No momento era só o Davi. Cenário de paredão interessante pra ir com o Davi. O que vocês acham? Formiga e baile lá. Não, a Bialana e ele. Três. Não, tem que ser quatro, né? Porque, de qualquer forma, vai voltar do bate e volta. Como você colocaria, Alane? Bialana e Matheus. E Davi. Bialana e Matheus. Porra, os quatro. É. É isso. Aí, pra qualquer um que voltar do bate e volta, foda-se, né? Todos da casa atacam ele, sem exceções. Apenas Bia, Alane, que não estão atacando diretamente Davi. Mas os demais todos. E a Isabela e Portabela. Só no bote. Cara. Não. Minha opinião. Minha opinião. Pra mim, pode o Brasil falar campeão, Davi. Pra mim, eu sei o que é capaz de ser campeão. Pra mim, ele humilha. Porque ele vem e provoca. E eu sei o que ele fez comigo aquele dia. Cara. Não. E ela não humilha, né? Né? Você e o da Dona Bela são unicarnes. Se merecem. Se merecem. Olha só. Até agora eu não vi ninguém se manifestar a respeito da fala desse cidadão, nesse vídeo que eu vou exibir aqui. Cadê os direitos humanos? Cadê os lacradores? E a Globo? Por que ela não tomou nenhuma decisão? Presta bem atenção. Davi sofre racismo no BBB. A energia que não bate no real tem cor. E é preta. A gente quando ficar com a honra tá no rancinha foda. Amanhã aquele pique lentinho. Mas vai, volta, sai, volta, sai, volta. É que eu já conversei com ele e falei o seguinte. Não jogo com você. Eu também jogo com o tipo de jogo que você faz. Pois não venha nada contra você do pessoal. Então, não voto em você agora. Porém, quando for votar, aviso. Aí não passaram que eu voto em ele. Esse aí é o Buda. O nome dele é Lucas, professor de educação física. Esse que faz com a boca, imitando macaco, quando eles estão falando do Davi. Ah, isso daí não é nada pra vocês, né? Sociedade de... Por exemplo, você, blogueirinha. Que tá dizendo que não foi nada. Que o Davi passou lá, não foi nada. Pra você, blogueirinha. Pra você, Simone Mendes. Que quer saber o que aconteceu com o Davi. E o D E o